Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo cerimônia de assinatura de atos para a reforma agrária e comunidades quilombolas. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento no Palácio do Planalto. Ela acaba de chegar, inclusive, ao local do evento lá no Palácio. Vamos acompanhar. Cátia Penha e do Coordenador Nacional dos Agentes de Pastoral Negros, Nuno Coelho. Aplausos Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro, interpretado por Pereira da Viola. Aplausos A Vida, sejam todas as leis amanhadas por uma pouca pessoa para colocar a cerca. Que malditos sejam todas as leis. Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto cerimônia com a presença da presidenta Dilma em que será assinado, será anunciado um pacote de medidas para fortalecer o desenvolvimento rural brasileiro. Essas medidas incluem decretos de desapropriação de terras para a reforma agrária e também para a regularização de territórios quilombolas. A reforma agrária é a solução para o país. Luta! Construir a reforma agrária popular! Luta! Construir a reforma agrária popular! Direito do nosso dever do Estado! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! Amém. 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 Este é o nosso país Esta é a nossa bandeira É por amor essa pátria, Brasil Que a gente segue em fileira É por amor essa pátria, Brasil Que a gente segue em fileira É por amor essa pátria, Brasil Que a gente segue em fileira, Brasil Que a gente segue em fileira, Brasil Que a gente segue em fileira, Brasil Para uso da palavra, o Coordenador Nacional dos Agentes de Pastoral Negros, Nuno Coelho Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff É a posso ter Facebook É a canção de justiça É a canção de justiça Não há socialismo! Combate a discriminação racial, a crise, a crise, a crise, a crise, a crise, nós vamos nos encontrar no passado dos ancestrais, nós vamos nos encontrar no passado dos ancestrais para que venham em nossa defesa, porque neste momento nós todos... Estamos acompanhando ao vivo cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Daqui a pouquinho a presidenta Dilma Rousseff deve assinar atos para a reforma agrária e comunidades quilombolas, um pacote de medidas para fortalecer o desenvolvimento rural brasileiro. Essas medidas incluem decretos de desapropriação de terras para a reforma agrária e para a regularização de territórios quilombolas. Abertura Senhoras e senhores convidados, por gentileza pedimos a atenção para o Instituto Balbo início da cerimônia. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil, a democracia é um valor universal que no Brasil foi construída com lutas e resistências históricas. O povo brasileiro, ao longo de três décadas, contribuiu para o estabelecimento do regime democrático, baseado no voto universal, no fortalecimento e autonomia das instituições, no estímulo à participação social e na edificação de um projeto de país focado na igualdade e no respeito à soberania popular. Nos últimos anos, agregou a esse projeto a preocupação com o enfrentamento à miséria por meio de uma política de projeto, transferência de renda, de valorização do salário mínimo e de busca de uma política de pleno emprego. No plano da igualdade racial, com o protagonismo do movimento negro, senhora presidenta, Tendo por referência a Marcha Zumbi contra o Racismo pela Cidadania e pela Vida, em 1995, o país passou a desconstruir o mito da democracia racial e a construir uma vasta agenda focada no combate ao racismo e na valorização das populações negras. De 2003 a 2014, foi realizado um conjunto de políticas públicas reconhecidas internacionalmente pela inclusão social, pela elevação da autoestima do povo brasileiro, com consequente fortalecimento do tecido social da nação e da cidadania. A luta do movimento negro, ao longo dos últimos anos, derrubou o mito da democracia racial. Construiu a unidade em torno do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Realizou a Marcha dos 300 Anos da Imortalidade de Zumbi dos Palmares, quando transformou o zumbi em herói nacional. As manifestações dos 500 anos de resistência indígena, negra e popular. A primeira marcha das mulheres negras em Brasília, em 2015, uma das marchas mais históricas da República. A luta pela posse definitiva da terra aos remanescentes de quilombos. As mobilizações pela aprovação e a constitucionalidade das cotas raciais e do Estatuto da Igualdade Racial, um dos marcos dessa gestão democrática e participativa. Na conjuntura atual, estamos vivendo uma tensão política e econômica em que está instalada uma polarização da disputa sobre os rumos do desenvolvimento do Brasil e que projetos políticos distintos encontram-se radicalizados e em choque, lutando pela hegemonia da sociedade brasileira. O povo brasileiro, presidenta, não está imune à crise, tem amargado os seus nefastos efeitos, ultimamente potencializado por medidas regressivas do ajuste fiscal e na luta imposta pela maioria conservadora do Congresso Nacional, tais como a redução da maioridade penal, a qual o movimento negro brasileiro é extremamente contra. Ampliação da terceirização, lei antiterrorismo e outros ataques aos direitos trabalhistas. Os avanços alcançados nos últimos anos, através de um conjunto de políticas públicas, legislações e estruturas governamentais, fundamentais e importantíssimas para a nossa política, como a nossa CEPIR, que jamais acabará, voltadas para a acessão da população negra e para o combate ao racismo, não foram suficientes o bastante, e, por isso, exige a luta persistente contra a desigualdade racial no nosso país. Diante do exposto, presidenta, o conjunto das organizações do movimento negro brasileiro aqui presente neste Palácio permanecerão presentes nas justas mobilizações do povo, assim como fizemos ontem, na construção de um país sem opressores, sem oprimidos e com soberania, ocupando as ruas, defendendo a democracia e uma agenda de retomada do desenvolvimento que assegure direitos, valorize o trabalho, a educação e a cultura. Combata fortemente o racismo, o machismo, homofobia e outras manifestações correlatas de ódio e opressão. A posição da nossa luta histórica em defesa dos valores democráticos, sem nenhum passo atrás na consolidação das conquistas, direitos e cidadania ameaçados no contexto atual por setores retrógrados da nação, nos delega o compromisso de defender a democracia e o respeito à soberania popular, expressa nos milhões de votos do povo brasileiro nas últimas eleições presidenciais de 2014, o qual o conjunto deste mesmo movimento negro, presidenta, foi a Minas Gerais lhe declarar apoio e renova este mesmo apoio neste momento. Os movimentos negros do Brasil, em honra às lutas dos nossos ancestrais e a resistência histórica de zumbi dos Palmares, reafirmaram sua posição contra o golpe, por mais democracia e mais direitos para o nosso povo negro. Vamos à luta e com alegria lhe entregamos este manifesto do movimento negro brasileiro. Ouviremos a seguir as palavras da senhora Cátia Penha, coordenadora da Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff e na pessoa da ministra de Estado de Mulheres, da Igualdade Racial, de Juventude e dos Direitos Humanos, aos demais ministros e ministras aqui presentes. Cumprimento também aos companheiros e companheiras da Via Campesina, povos e comunidades tradicionais, Contag e os demais povos do campo que estão aqui hoje, nesse momento muito importante para nós, comunidades quilombolas. É com muito prazer e orgulho que aqui represento a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas Rurais, CONAC, e imponho o posicionamento comum dessas comunidades em relação ao golpe político que está em curso, presidenta. Somos contrário ao pedido de impeachment e repudiamos o desrespeito que vem sendo demonstrado aos nossos princípios de democracia e, principalmente, o desrespeito contra nós, mulheres. Nos últimos 13 anos, foram importantes os avanços que contabilizamos para o alcance dos direitos humanos. Desde 2003, com a eleição do presidente Lula, o Brasil passou a enxergar a diversidade existente nesse Brasil. O critério para a oportunidade de crescimento econômico deixou de ser medido por níveis sociais, onde só se desenvolvia o que já eram para os grandes. Graças a essa visão diferenciada, e a sensibilidade da presidenta Dilma, podemos dizer que o critério para o desenvolvimento hoje é a diversidade, pois as políticas passaram a ser trabalhadas conforme a particularidade de cada região, de cada estado, de cada cultura, de cada povo. Chegamos à plenitude? Não, senhora presidente. Não chegamos à plenitude, mas não desconhecemos os avanços. Seria desconhecer a realidade. Finalizamos ontem, senhora presidente, a plenária nacional de até para povos e comunidades tradicionais, onde foi discutido um conjunto de políticas públicas de melhoria da vida dos povos, do campo e da cidade. Esta mudança fez toda a diferença para que, apesar das dificuldades, a população brasileira buscasse cada vez mais a igualdade de oportunidade e crescimento conjunto. Hoje, o Brasil é outro. O movimento negro, rural e urbano participou ativamente desse processo como agente das transformações, que chegaram principalmente nas camadas mais pobres da população brasileira. Neste momento de crise política, ideológica, entendemos que é necessário que o povo brasileiro volte a dialogar e a se unir para que sejamos capazes de retomar o crescimento do país em todos os sentidos. Nós, quilombolas, somamos mais de 16 milhões de pessoas, representamos muito a diversidade nacional e podemos dizer que somos provas vivas do avanço do país proporcionado pelas gestões do ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff. Como todo brasileiro que votou e apoia esta gestão, queremos assistir a evolução de medidas e políticas que contribuam para o desenvolvimento intelectual das pessoas, para o crescimento econômico e social, para a ampliação da credibilidade do país junto às outras nações. Queremos o comprometimento da presidente para com todo o segmento da população. Queremos o seu compromisso, presidenta Dilma, para a causa quilombola. Queremos a garantia dos nossos territórios tradicionais, a valorização da nossa cultura, a segurança do futuro digno às nossas gerações futuras. Nossa luta é pela consolidação e o compromisso de diálogo com o governo federal. Estamos firmes, estamos firmes em nossa pauta pelo fortalecimento das nossas políticas públicas, em especial, presidenta Dilma, a de regularização fundiária. isso se faz através do fortalecimento INCRA, MDA, CEPIR e outros. Não aceitamos nada que nos afaste dos direitos que conquistamos em décadas de lutas. Votar também foi um direito conquistado. É pelo voto doado por cada um e por cada um quilombolas aqui presente e que estão em nossas casas hoje, em todas as comunidades do Brasil que ainda acreditamos nesse projeto de governo e que escolhemos e legitimamos. A CONAC diz não ao golpe, não ao retrocesso e o Brasil também é quilombola. Muito obrigada. Convidamos a ministra das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, a assinar edital que visa a implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, para entes federados e consórcios públicos via sistema de convênios do governo federal. Para uso da palavra, ministra das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Bom dia. Eu quero cumprimentar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Cumprimento também meu colega Patruzana Nias, nosso ministro do MDA. Cumprimento Nuno Coelho, que aqui nos falou, coordenador nacional dos agentes de pastorais negros e que também é conselheiro do nosso Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR. Aristide Santos, que é secretário de Finanças e Administração da Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura. Alexandre Conceição, que é coordenador nacional do MST. Cátia Penha, a nossa coordenadora da Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, aqui presente. a secretária e querida especial da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci. O secretário especial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, meu querido amigo Ronaldo Barros. O secretário especial do Trabalho, José Lopes Feijó. O secretário especial da Previdência, Carlos Gaba. O ex-ministro da CEPIR, Eloy Ferreira. O ex-ministro também da CEPIR, Edson Santos. Meu querido Jacques Wagner, também nosso ministro. Luiz Alberto, ex-deputado federal. Os deputados federais que aqui estão, em nome dos que eu cito, cumprimento a todos e a todas. João Daniel, Valmir Assunção, Nildo Tato, Padre João, Luiz Couto. Cumprimento também Edson França, que está aqui conosco. da União dos Negros pela Igualdade, o nosso negro. Marco Rezende, do SEM. Gilberto Leal, da CONEM. Ivonei Pires, do MNU. Macota Celinha, nossa querida macota do Senarabe. Arilson Ventura, da CONAC. E o nosso querido Paulino, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Estes são, senhoras e senhores, senhora presidenta, alguns dos nomes dos movimentos sociais, movimentos sociais negros, movimentos quilombola, de mulheres negras, de povos e comunidades tradicionais aqui presentes. E eu quero cumprimentar a todos e a todas e também a todos do movimento do campo que aqui estão com a sua vibração e com a sua força e com o seu apoio. Eu gosto muito, sinto muito dizer que é uma coisa que é nossa, mas eu gosto muito, presidenta, de uma das nossas campanhas do governo federal que diz O Brasil é um país de resultados. E é isso que nós fazemos aqui hoje. Um momento importante e de importantes entregas e resultados de duas boas e importantes políticas do nosso governo que são a política de promoção da igualdade racial e a política das lutas pelo campo, pelo direito à terra. Os decretos quilombolas e o edital do SINAPIR, o Sistema Nacional de Política e Despromoção da Igualdade Racial, que eu acabo de assinar, e os decretos que serão assinados pela nossa presidenta, me levam a fazer uma rápida digressão histórica que acho necessária, principalmente no momento que o Brasil vive hoje, das políticas de ações afirmativas realizadas nos últimos 13 anos pelo governo brasileiro, bem como das demais políticas sociais que esse governo da presidenta Dilma tem realizado, tem beneficiado toda a população brasileira e, em especial, a população negra como sujeito de direitos. De 2003 a 2014, a situação de extrema pobreza que atinge a população negra reduziu, senhoras e senhores. Reduziu quase 72%. Programas como o Bolsa Família contam com 73% dos beneficiários negros, dos quais 68%, presidenta, são famílias chefiadas por mulheres. Destaca-se que, no total do programa, as mulheres representam 93% das beneficiárias. O acesso à moradia também foi ampliado para toda a população e para a população negra. Entre os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, que acabamos de lançar, a presidenta acabou de lançar o nosso terceiro avanço desse nosso programa, 71% são negros. E entre os beneficiários do Pronatec, que é o Programa de Educação Profissional e Tecnológica criado pelo governo brasileiro, 68% se autodeclaram pretos e pardos. No campo, mais de 166 mil famílias chefiadas por negros e negras, hoje recebem apoio governamental para ampliar a produção agrícola e melhorar a renda. Além disso, famílias negras se beneficiam de 66% das cisternas implantadas para captação pluvial, para o consumo humano e 84% das cisternas para irrigação. Entre os anos de 2005 e 2015, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ministro Patrus, o INCRA, publicou 208 relatórios técnicos de identificação e delimitação de terras quilombolas. No mesmo período, foram publicadas 107 portarias de reconhecimento dessas comunidades, 77 decretos de desapropriação, 29 títulos de propriedade, contemplando cerca de 28 mil famílias em todo o país. E neste ano de 2016, e nesse ato agora, serão assinados mais quatro decretos de desapropriação de terras para regularização de territórios das comunidades quilombolas, beneficiando 799 famílias e que somam 22 mil hectares. São comunidades quilombolas dos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará. E em nome dessas comunidades, eu quero homenagear aqui e cumprimentar a todos os povos quilombolas do Brasil e a sua luta pelo direito à terra e pela liberdade. A política de ações afirmativas, estabelecida pela nossa lei de cotas, 12.711, garantiu, senhoras e senhores, o acesso ao ensino superior a aproximadamente 150 mil estudantes negros em todo o país. As universidades públicas federais e os institutos federais de educação superior garantiram e ganharam em diversidade e em qualidade, com destaque para as boas notas dos alunos cotistas e o baixo índice de desistência dos cursos frequentados por eles. A partir da vigência da lei 12.990, que prevê a reserva de 20% de vagas nos concursos públicos federais para as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, mais de 3 mil pessoas pretas e pardas ingressaram no serviço público, como constatou o monitoramento que nós realizamos até o mês de dezembro de 2015. Isso significa, senhoras e senhores, uma mudança estrutural. no perfil étnico-racial da administração pública federal, que está em curso. E, além disso, a lei tem motivado a criação de legislações semelhantes no âmbito estadual e municipal. Ainda no campo da institucionalização da política de promoção da igualdade racial, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, promove a sinergia e o compartilhamento de responsabilidades e competências entre o governo federal, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Já são mais de 300 instâncias de promoção da igualdade racial em todo o país, entre órgãos e conselhos. E o SINAPIR tem democratizado o acesso aos recursos públicos federais, priorizando projetos apresentados pelos entes que já aderiram voluntariamente ao sistema e reforça, então, a nossa articulação federativa, presidenta. O edital que nós lançamos aqui hoje, senhoras e senhores, é o terceiro que contemplará o órgão de administração pública direta dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, bem como consórcios públicos, com atuação voltada para o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial. Esta chamada pública apoiará propostas que visem o fortalecimento institucional aos órgãos, aos conselhos, aos fóruns estaduais, voltados todos para a promoção da igualdade racial. Também o apoio às políticas de ações afirmativas, o apoio às políticas públicas para as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, tradicionais de matriz africana e ciganas. E para atender as despesas desta chamada pública, a SEPIR Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos disponibilizará recursos no valor de R$ 4.576.713. De 2014 a 2016 o nosso sistema disponibilizou mais de R$ 12 milhões específicos para os projetos de promoção da igualdade racial e superação do racismo executados pelos entes federados. Senhoras e senhores, senhora presidenta, esses resultados, eles evidenciam conquistas, conquistas na luta pela superação do racismo e evidenciam também enormes e grandes desafios. Em março, no dia 21, nós comemoramos o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que resgata a memória, que resgata a força e a atualidade da luta contra a discriminação racial e contra a invisibilização e exclusão extrema da população negra. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer para superar racismo enquanto desigualdade estrutural, mas não podemos negar, nós estamos avançando. Nós avançamos nos últimos 13 anos e nós temos avançado no governo da presidenta Dilma. Sabemos, sim, que o mais importante tem sido, junto ao governo federal, o acompanhamento dos movimentos sociais. Esses movimentos sociais, que aqui merecem destaque algumas de suas organizações, movimento negro, movimento quilombola, dos povos de matriz africana, do campo, das mulheres negras, mulheres negras rurais, juventude negra, juventude do campo, esses movimentos realizam o controle público necessário para o aprimoramento da democracia. Essa democracia conquistada com a luta e a força do povo brasileiro. Estamos caminhando rumo aos três eixos da década internacional dos afrodescendentes decretadas pela ONU. Reconhecimento, justiça social e desenvolvimento. e nesse sentido nós reafirmamos que sem promoção da igualdade racial não há democracia. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. ouviremos agora palavras do secretário de Finanças e Administração da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Contag Aristide Santos. A Contag somos nós, nossa força e nossa voz. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Quero cumprimentar o ministro Patruz, a ministra Nilma e, através deles, cumprimentar os demais ministros aqui presentes. Cumprimentar a presidenta Dilma, companheira a presidenta Dilma, cumprimentar os nossos amigos e irmãos dos movimentos sociais aqui presentes, na mesa e aqui nessa solenidade. Cumprimentar a nossa bancada contagiana aqui presente, firme na luta e dizer, presidenta, que estamos muito felizes neste dia de hoje pelo seu governo. Pela senhora dar um sinal de que a reforma agrária no governo Dilma Rousseff não morreu. A reforma agrária está viva na pauta deste governo para a gente continuar a luta enfrentando o latifúndio. Os decretos, presidenta, que serão assinados ou anunciados em breve, representam muito pouco para a demanda dos movimentos sociais na luta concreta da reforma agrária no Brasil. Se nós vejamos, a contagi tem em torno de 70 mil famílias acampadas. 600 imóveis foram apresentados para o INCRA o ano passado. Deve ter em torno de umas 70 áreas que estão quase prontas para decreto. A demanda é grande, mas esse sinal de retomada é muito importante. Agora, presidenta, o governo tem que deixar não só o INCRA, a reforma agrária, mas o MDA, os ministérios que dialogam com as políticas sociais desse país fora do ajuste fiscal. Nós temos que fazer luta e dar concretude à nossa luta. As políticas de combate ao racismo, de inclusão dos quilombolas, das comunidades tradicionais desse país, não pode faltar dinheiro para a reforma agrária também não. Temos que refazer esse orçamento da reforma agrária urgente. Se a gente pegar como base a lei, presidenta, 1146, que é de 1970, é uma espécie de CID para a reforma agrária. Mais de um bilhão de reais é possível só através dessa lei colocar no orçamento da reforma agrária. portanto, reforma agrária está viva e a bancada da bala no Congresso Nacional, vocês sabem que é forte. E a forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda, lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. E ontem dizemos na passeata, vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles, porque se eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Vai ter reforma agrária, vai ter luta e não vai ter golpe. Viva os trabalhadores! Para uso da palavra agora, pela Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o senhor Alexandre Conceição. Bom dia, companheirada. Bom dia! Bom dia! Primeiro, agradecer a generosidade da presidenta Dilma e trazer para ela um abraço dos sem terrinha, um abraço do povo acampado, um abraço do povo assentado, e um abraço muito caloroso de toda a família sem terra desse país para a senhora. A senhora merece esse abraço nosso. Em seguida, dois agradecimentos, eu gostaria de lembrar que aqui nós temos a via campesina representada neste ato importante, o MPA, o MAB, o MAM, nós temos os companheiros da FETRAF, aqui, o Campo Unitário, na luta, o povo de terreiro, e agradecer a presença de todos. E, presidenta, para não se alongar muito, que eu sei que a senhora tem muito trabalho, trazer cinco elementos fundamentais e encerraria no final com a mensagem política. O primeiro elemento é essa retomada da desapropriação de terra. Enquanto houver latifúndio nesse país, não haverá democracia plena, verdadeira. Enquanto houver latifúndio, não haverá o direito à liberdade e o direito à produção e à alimentação. Então, presidenta, essa assinatura desse decreto nos dá e nos enche de esperança de que a reforma agrária no seu governo, na administração do Patruz, vai avançar a passos largos. E, sobre a coordenação da presidenta Lúcia Falcão, vai avançar a passos largos, porque, nos últimos três, quatro anos, mais de 100 milhões de hectares foram reconcentrados na mão do latifúndio. E, por isso, essa política de ódio que está aí, porque, quanto mais o latifúndio concentra a terra, mais ódio ele joga sobre as nossas terras. Então, portanto, combater o ódio é desapropriar a terra, é fazer a reforma agrária. E, por isso, presidenta, sem querer ensinar missa a padre, são 120 mil famílias acampadas. E, só de terras da União daria para assentar todas essas famílias. Terra de devedores, esses marginais que devem à nação, têm que ser retomadas as terras deles, para que nós possamos assentar todas as famílias nesse país. Os perímetros irrigados do Nordeste estão aí, à espera de ser as famílias assentadas. então, instrumento político e capacidade de fazer, esse governo tem. É agora ou nunca acelerar o processo da reforma agrária. Para isso, presidenta, é preciso a recomposição efetiva do orçamento do INCRA, do MDA e aquilo que o Aristides já falou, a recomposição e a retomada imediata da taxa que é cobrada, que é repassada da agroindústria para o INCRA, para que o INCRA possa ajudar a construir um processo de agroindustrialização onde a nossa produção agroecológica possa ser beneficiada através da nossa agroindústria e que a nossa juventude não necessite mais sair do campo para viver nas drogas, nas cidades, nas periferias, mas que no campo seja um lugar excelente, maravilhoso de se viver. E, por isso, a agroindústria é fundamental nesse processo. Junto à agroindústria, presidenta, o PA. Esse é um dos melhores programas já inventados. Ele é tão bom que até o Império Norte-Americano foi reclamar na OEA sobre o nosso programa OPA. Ele é tão bom que o juiz Moura, esse golpista, prendeu nossos companheiros há três anos atrás sem nenhuma justificativa e hoje, graças a Deus e a liberdade desse país e a justiça que ainda existe estão todos soltos porque nós não cometemos crime, crime comete o latifúndio e esse juiz que faz da sua capacidade de juiz, da sua caneta de juiz, faz as maldades contra esse povo brasileiro. Então, portanto, o PA tem que ser massificado, presidenta. O PA tem que voltar a gente fazer o que a gente fazia no início do governo Lula, mais de um bilhão de reais para esse programa que hoje, inclusive, ajuda a avançar na organização, no cooperativismo e na produção de alimento e alimento saudável. E o PA, só para sair do ponto do PA, o PA tem que ser executado pelos camponeses, os municípios cobram muito caro e não executam como nós fazemos. tanto é, presidenta, que o exemplo do PA nos municípios deu o que deu em São Paulo. Seu Geraldo Alckmin, sua coja agora, está preso lá o secretário da Agricultura, lá do governo do Geraldo Alckmin, porque roubou dinheiro da merenda escolar, porque roubou dinheiro dos agricultores. Então, o PA tem que ser um programa que seja para atender os trabalhadores, as cooperativas, para fortalecer o cooperativismo. Então, portanto, presidenta, é essa mensagem desse programa que a gente queria trazer para a senhora. Na educação, na educação, presidenta, o PRONERA, um dos melhores programas, para a senhora ter uma ideia, nós passamos agora por um vestibular pelo segundo, o segundo curso de direito na Universidade de Goiás. Uma turma de 60 alunos, companheiros e companheiras, mais de 1.200 inscritos para concorrer a apenas 60 vagas. Ou seja, nós temos público, nós temos um povo organizado para estudar, para sair da mesmice, para sair daquilo que nos oprime como cidadão e cidadã desse povo brasileiro, de construir e aprender as ciências e a técnica que nos faz libertar a gente. Então, presidenta, esse ano o Pronera está fazendo 18 anos e um presente que a senhora podia dar ao Pronera e aos trabalhadores do campo era justamente aumentar o orçamento do Pronera para que a gente possa avançar na educação, para que a gente possa avançar na libertação do nosso povo brasileiro. Já que nós temos uma pátria educadora, o Pronera tem que ser a pátria educadora do campo. Por último, presidenta, não mais importante como essa pauta que eu queria trazer presente com muita afetuosidade para a senhora, essa questão da segunda água, a água de produção. Eu sei o quanto custa no semiárido brasileiro, porque sou da região, eu sei o que significa uma cisterna, um poço, um ajurrante, eu sei o que significa tudo isso. Mas agora a cisterna, mais de um milhão já foi construída, precisamos dar passos largos na construção de mais, mas sobretudo no programa Segunda Água. Esse programa Segunda Água, presidenta, vai nos ajudar a recuperar aquilo que essa pior seca dos últimos 50 anos fez para o povo do Nordeste. Arrasou mais de um milhão de cabeças de animais, esse rebanho precisa ser recuperado, e para ser recuperado precisa de água para a gente poder fazer o plantio da ração que esse animal precisa ser recuperado. Então, portanto, presidenta, o Ministério da Integração, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, precisa ter os seus recursos descontingenciados para que a gente possa avançar a passos largos na recuperação do rebanho do Nordeste e na recuperação da produção agrícola. Por último, presidenta, agroecologia. Agroecologia como um elemento fundamental para a proteção da vida humana. Agroecologia como elemento fundamental para combater o câncer e o agrotóxico. Agroecologia para que a gente possa também, junto, produzindo alimento, combater a inflação que assusta o povo brasileiro. Porque a nossa produção, presidenta, ela é barata, ela é feita agroecologicamente e ela pode chegar, junto com o PA, com a água indústria, chegar nas grandes feiras, chegar nas cidades, chegar nas escolas, chegar nos hospitais e aí sim a gente ter uma reforma agrária popular onde a produção de alimento, junto com esse programa que tem no seu governo, a gente possa oferecer ao povo brasileiro um alimento saudável que sane a nossa vida. Por último, como presidenta, para encerrar, eu queria comentar sobre a política e sobre a política eu queria trazer presente e um agradecimento especial a todos os militantes de esquerda que ontem deram um show de mobilidade e ontem mostraram para o povo brasileiro o que é organização social, mostrou que um dia como esse de hoje, 1º de abril de 1964, a gente não poderia estar aqui naquele período. Hoje, aqui está com o povo de terreiro, com o agricultor familiar, com o sem terra, porque eles estão reclamando na Folha de São Paulo, na Globo, porque aqui a gente vem para receber os decretos da senhora, mas eles estão reclamando porque a gente aqui é contra o golpe, nós não vamos permitir golpe, então não se preocupe com a mídia, com a Globo, com a Folha de São Paulo, porque eles querem, eles querem esse palácio apenas para desfilar 1% desses mais ricos e deixar esse povo que hoje está aqui de fora desse palácio. Esse palácio não pertence a 1% da população que é rica, esse palácio pertence a todo o povo brasileiro, e nós vamos ocupar as ruas, nós vamos ocupar as ruas, presidenta, em defesa do seu mandato. A senhora, uma mulher honrada, não pode ser julgada por um bandido como Eduardo Cunha. Então, presidenta, firme na luta, porque o sem terra não arredará um pé de Brasília enquanto a gente não enterrar na profundeza esse golpe novamente que aqui está. Então, portanto, presidenta, firme na luta e para encerrar, eu gostaria de chamar o companheiro para entregar a nossa cesta básica como símbolo dessa produção da reforma agrária e do alimento. Companheiro Maico e a companheira Thaisa, receba do MST, do Sem Terra, o nosso agradecimento. Muito obrigado e não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe, vai ter luta! Passamos a palavra ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias. Boa tarde. Boa tarde. Quero saudar a nossa Presidenta da República Federativa do Brasil, Presidenta Dilma Rousseff. Quero saudar a nossa Ministra de Estado das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Nossa companheira Nilma Lino Gomes. Saudar o Ministro-Chefe do Gabinete Pessoal da Presidenta da República, Jacques Wagner. Na pessoa dos ministros Jacques Wagner e Nilma, eu quero saudar todos as e os demais integrantes da equipe de governo da Presidenta Dilma. Quero saudar o companheiro Aristide Santos, Secretário de Finanças e Administração da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, aqui neste ato, representando o Presidente Alberto Broc. Saudar o companheiro Alexandre Conceição da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Saudar a companheira Cátia Penha, coordenadora da Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, CONAC. Saudar o companheiro Nuno Coelho, coordenador nacional dos agentes de Pastoral Negros. Por uma questão de economia, eu gostaria de saudar todos os meus colegas deputados, mas considerando o tempo, especialmente o tempo precioso da nossa Presidenta, lembrando que eu fui também ministro do Fome Zero, então, responsável também um pouco pela segurança alimentar das pessoas, eu vou abreviar um pouquinho, vou saudar os companheiros deputados, deputadas, na pessoa do deputado João D'Ariel, que é o nosso coordenador do núcleo agrário do Partido dos Trabalhadores. Saudar a nossa companheira Maria Lúcia Falcão, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E na pessoa da Maria Lúcia, eu quero saudar toda a nossa equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quero prestar também aqui homenagem a esse mineiro esplêndido, Pereira da Viola, que aqui interpretou de maneira tão bonita o hino nacional. A Presidenta Dilma gostou, Pereira, gostou muito. E nesse momento aqui de confraternização, de encontro de comunidades também ligadas à agricultura familiar, a luta pela reforma agrária, eu quero prestar uma homenagem aqui a uma mineira que está aqui conosco, se ela estiver aqui, prestar uma homenagem aqui também às comunidades negras, quilombolas, na pessoa da minha madrinha, Macota Celinha. Se estiver aí presente, eu estou. Está ali, olha. Estou aqui pedindo sua bênção, viu, Celinha? Estou com muito carinho. Saudar então, gente, todas as pessoas aqui presentes, militantes e dirigentes dos movimentos sociais, das comunidades quilombolas, assentadas e assentados da reforma agrária, agricultoras e agricultores familiares. Presidenta Dilma, nós estamos trabalhando no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no INCRA com duas prioridades estratégicas cohesionadoras. Uma na perspectiva, sob a sua liderança e dentro das suas diretrizes, uma na perspectiva de assentarmos em condições dignas as famílias acampadas no território brasileiro e que estejam em condições, que tenham aptidões para exercer a atividade agrícola no espaço da nossa agricultura familiar. Nessa perspectiva, presidenta, nós estabelecemos uma força-tarefa, uma sala de situação que vem trabalhando todos os dias com muita determinação para vencermos juntos os desafios e avançarmos nesta opção estratégica que fizemos de assentarmos estas pessoas e famílias. E a outra grande prioridade é o desenvolvimento da agricultura familiar. Nós tivemos aqui no ano passado, agora já há quase um ano, com a liderança da presidenta Dilma, o lançamento do Plano Safra 2015-2016, com os avanços que registramos naquela oportunidade, o aumento dos recursos do PRONAF, os juros baixos, negativos, a ampliação do programa da compra direta. A presidenta determinou, assinou também o texto básico normativo para a implantação da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Foi um dia memorável aqui no Palácio e nós cumprimos, presidenta, as suas determinações e os compromissos que assumimos naquela data. E agora estamos discutindo o Plano Safra 2016-2017, que breve estaremos colocando a sua apreciação do nosso governo para renovarmos então esses compromissos. E hoje aqui, ao assinarmos 21 decretos relacionados com a reforma agrária, e também nesse momento de encontro com as companheiras e companheiros dos quilombolas, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, nós estamos dando mais um passo no cumprimento dos nossos objetivos. Nós tivemos quarta-feira, última agora, um encontro que eu considero histórico, da presidenta Dilma Rousseff com as entidades e os movimentos ligados ao desenvolvimento da agricultura familiar, na perspectiva do cooperativismo, da agroecologia, buscando agregar valor também através da agroindústria, da comercialização e com os movimentos também comprometidos com a aplicação efetiva do princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas, da função social da terra, um encontro que abriu novos horizontes ao nosso trabalho, quando a presidenta Dilma determinou a nós, ao nosso Ministério, ao INCRA, toda a determinação, todo o empenho para avançarmos democraticamente, para avançarmos dentro das normas e princípios constitucionais, sempre na perspectiva da paz, da justiça e da não violência. A presidenta determinou que dentro dessas diretrizes constitucionais, legais, pacíficas, democráticas, nós avançássemos com as nossas ações concretas pela reforma agrária e pela recuperação de um programa estratégico que todas as entidades e movimentos defendem, que é o PAA, o Programa da Compra Direta de Alimentos, o Programa da Aquisição de Alimentos, da Agricultura Familiar, que é um programa que trabalha nas duas pontas. Ele garante ao agricultor e ao agricultor familiar o preço justo no período da colheta e, na outra ponta, atende pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Não vou me alugar mais, apenas reafirmar este compromisso e dizer à presidenta Dilma que nós vamos cumprir as suas diretrizes, as suas determinações para avançarmos sempre nesse caminho determinado pela Constituição brasileira, porque nós sabemos também, presidenta, que a justiça é fundamental para que nós tenhamos o objetivo maior, que é a paz na sociedade brasileira. Nós aprendemos que a paz é fruto da justiça e que quanto mais nós promovermos a dignidade da pessoa humana, quanto mais nós garantirmos um patamar comum de direitos e oportunidades iguais para todos, nós estaremos construindo a paz para as famílias brasileiras, a paz na grande comunidade nacional brasileira. Ontem nós tivemos um dia, à noite, uma celebração democrática aqui em Brasília. Nós estamos hoje empenhados em garantir a ordem constitucional democrática, empenhados em garantir o Estado democrático de direito, os direitos fundamentais, quando forças empenhadas no retrocesso e que no passado já demonstraram que não têm maior apego à democracia, quando se apegam com maior vigor aos seus interesses e aos seus privilégios. E ontem eu tive o orgulho, presidenta, de dizer em praça pública aqui em Brasília, fora do horário de trabalho, à noite, eu tive o orgulho de dizer não teremos golpe, teremos reforma agrária. Muito obrigado. Neste momento, a senhora presidenta da República assina decretos que declaram de interesse social para fins de reforma agrária os seguintes imóveis rurais. Fazenda Malhadinha, localizado no estado de Goiás. Fazenda Lagoa da Vaca, localizada no estado de Pernambuco. Fazenda Caldeirão, data São Gonçalo, localizada no estado do Maranhão. Fazenda Ambrósio ou Morena, localizada no estado de Minas Gerais. Fazenda Veracruz e Primavera, localizada no estado do Goiás. Fazenda Areia Branca, futuro, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Fazenda Bela Vista, localizada no estado do Pará. Fazenda Lagoa dos Bois, Tunísia, localizada no estado do Ceará. Fazenda Marfim e Maratoã, localizada no estado do Maranhão. Fazenda Curitiba, localizada no estado da Bahia. Fazenda São João, localizada no estado do Mato Grosso, no sul. Fazenda Complexo Nascença, localizada no estado do Sergipe. Fazenda Tingui, localizada no estado do Ceará. Fazenda Macacos, Boi Preto, Pereiros, Pimenta e Logradouro, localizadas no estado da Paraíba. Fazenda Trapiá, sítio Trapiá, localizada no estado do Ceará. Fazenda Riacho do Mato, localizada no estado de Goiás. Fazenda Barra, localizada no estado da Bahia. Fazenda Prudentina, localizada no estado do Paraná. Fazenda Padre Cícero, localizada no estado do Maranhão. E Fazenda Conjunto Serro Azul, localizada no estado da Bahia. Senhoras e senhores, a senhora Presidenta da República, assina ainda decretos de desapropriação de terras para regularização de territórios das comunidades quilombolas. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos e a todas. Meu cumprimento especial ao movimento negro, aos movimentos do campo, ao movimento quilombola, às mulheres, à juventude, aos povos de terreiro aqui presentes. Queria cumprimentar o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, a nossa querida ministra, Nilma Lino Gomes, das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Os ex-ministros da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial aqui presentes, o Edson Santos e o Eloy Ferreira. Os deputados federais, a Érica Cocay, o João Daniel, o Luiz Couto, o Nilton Tato, o Padre João, o Valmir Assunção. Cumprimentar aqui os secretários especiais, Carlos Gabas, da Previdência Social, o nosso querido Feijó do Trabalho, a Leonora Menicucci, das Políticas para as Mulheres, o Ronaldo Barros, de Igualdade Racial, o Rogério Sotili, de Direitos Humanos. Cumprimentar o Alexandre Conceição, da Coordenação do MST. O Aristide Santos, secretário de Finanças e Administração da CONTAG. O Nuno Coelho, coordenador nacional dos agentes de Pastoral Negros. A senhora Cátia Penha, da Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, CONAC. Lideranças do movimento negro aqui presentes. O Edson França, da Un Negro. O Marcos Rezende, do SEM. Gilberto Leal, da CONEM. Macota Celinha, do Senarabe. Ivonei Pires, do MNU, Movimento Negro Unificado. O Ivo Fonseca, da CONAC. A Ieda Leal, da Marcha de Mulheres Negras. A Mãe Lúcia de Omidejá, representando as mulheres de terreiro. Desculpa, Mãe Lúcia de Omideuá. Meu caro Pereira da Viola, que encantou os nossos corações e, sobretudo, fez uma homenagem ao nosso país com um lindo hino nacional. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Nós sabemos, nós sabemos, cada um de nós sabe disso, que a dificuldade de acesso à terra tem sido, desde os primórdios da nossa história, uma das razões para a imensa desigualdade que caracteriza o Brasil. Isso, principalmente, porque não ter acesso à terra, tanto na época da colonização, como depois, tinha a ver com o imenso período no qual, no Brasil, uma parte, a maior parte da nossa população estava apartada da terra. Os negros e os índios. Isso explica o fato de que um país tão grande, que teve uma divisão baseada nas chamadas capitanias hereditárias, construiu essa imensa dificuldade de acesso à terra. Por isso, sempre é muito importante quando assinamos decretos que signifiquem ampliação do acesso à terra. Hoje, nós estamos assinando 25 decretos que compreendem 56.512 hectares, que vão permitir mais um passo, não o passo definitivo, mas mais um passo na construção de um Brasil mais justo, mais igual, mas também muito mais rico. Acesso à terra, a terra produtiva, acesso à terra bem cultivada, significa riqueza para brasileiros e brasileiras. Os quatro decretos de regularização de territórios, totalizando 21 mil hectares, oficializam a legítima ocupação de terras pelas comunidades colombolas, em Sergipe, em Gurupá, no Pará, Macambira, no Rio Grande do Norte, Monge Belo, no Maranhão. 21 decretos são de desapropriação de terras para fins de reforma agrária e desapropiam propriedades em 14 estados, afetando uma área total de 35 mil e 500 hectares. Pará, Maranhão, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe, Ceará, Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. Com acesso à terra, essas famílias quilombolas, famílias também de agricultores e agricultoras, vão ter oportunidade de construir uma nova história de vida. Um novo tempo em que terão a segurança de um lugar para viver, a terra para produzir e gerar renda, e para preservar a sua cultura com dignidade e autonomia. Cada um desses decretos é, sem dúvida, uma contribuição para construir um novo Brasil, um Brasil comprometido com a emancipação de populações tradicionalmente marginalizadas. Um Brasil que tem de respeitar diferenças, tem de respeitar diversidades e que tem de estar comprometido com a igualdade de oportunidades. Por isso, eu fico muito feliz, fico muito feliz pela questão fundamental no nosso país, que é a questão da igualdade racial. No dia 21 de março, a Secretaria de Igualdade Racial completou 13 anos. Em 20 de julho próximo, o Estatuto da Igualdade Racial vai completar 6 anos. Eu me orgulho muito, tanto da lei de cotas nas universidades públicas, que está em vigor desde 2018. E aí é importante frisar que muitas vezes diziam que com a lei de cotas nós estávamos nivelando por baixo, que a gente estava permitindo que sem mérito as pessoas chegassem à universidade. O que se viu foi oposto a isso, pelo contrário, os alunos da lei de cotas têm apresentado um desempenho acima da média. Porque, diante da oportunidade, nós sabemos que o nosso povo é forte e guerreiro, aproveita a oportunidade e demonstra a sua enorme competência. A lei de cotas no serviço público, que está em ação desde 2014, eu cito essas duas legislações, pela importância que elas têm para uma ação afirmativa. Muitos questionam a ação afirmativa, mas nós sabemos a importância da ação afirmativa para construir, de fato, no nosso país, um caminho de oportunidades. Eu cito essas medidas que começaram no governo do presidente Lula e que eu dei continuidade, porque elas representam instrumentos, não para o Estado substituir as pessoas, mas para o Estado assumir, do ponto de vista político, que a responsabilidade dele é garantir oportunidade. Essa foi uma escolha, escolha que nos permitiu, também sempre que dialogamos com os movimentos sociais, avançar na luta contra o racismo e a discriminação em nosso país. Nós temos agido de forma continuada, junto com esses movimentos, que são protagonistas da sua própria história. Porque a persistência da discriminação racial no nosso país é um vergonhoso paradoxo, um país nascido da miscigenação de diferentes etnias e credos, um país que tem na matriz africana uma das suas raízes mais ricas e fortes, não pode compactuar com o racismo. Muito do que nós somos, da alegria que temos, nós devemos a essa matriz africana. Infelizmente, é verdade que a importância do sangue afrodescendente na formação do povo brasileiro ainda é ultrajada pela injustiça social, pelo preconceito e pela violência contra mulheres negras, jovens negros, contra pessoas negras. Sabemos também que essas parcelas da nossa população sofrem uma intensa discriminação. É o caso dos negros perseguidos em sua fé, das mulheres atingidas simultaneamente pelo preconceito de raça e por serem mulheres. É o caso dos jovens negros submetidos a um grau muito mais intenso de violência. É o caso dos quilombolas, discriminados também porque lutaram para manter suas formas tradicionais de vida e sua identidade. Por isso, esses decretos representam mais que o acesso à terra, representam também o esforço do Estado brasileiro, mesmo numa conjuntura de dificuldades, de resgatar a dívida que tem com os descendentes das populações africanas que foram escravizadas. Esse esforço envolve necessariamente uma política de assistência técnica, de compras de produtos quilombolas, a criação do selo quilombola para as comunidades que vivem dos valores e frutos do campo. Queremos e vamos continuar colocando o Estado brasileiro para atuar em favor da superação da enorme desigualdade racial e desse preconceito que ainda vige em nosso país. Nós, afinal, queremos um Brasil mais igual, que respeite a diversidade, que acabe com o preconceito, que seja um país onde os ódios não proliferem, a violência não ocorra e a paz se instaure. Minhas amigas e meus amigos, desde que eu me apresentei pela primeira vez à sociedade brasileira como candidata à presidência da República, eu tenho assumido um compromisso com a reforma agrária. Sempre disse e reafirmo que a reforma agrária que nós temos de fazer é dar acesso à terra, mas é também muito mais que isso. O acesso à terra é imprescindível, mas a reforma agrária, além de exigir terra, exige crédito para a produção, assistência técnica, seguro da produção, política de comercialização. Acredito ainda que a produção da agricultura familiar, que tem também uma forte ligação com os assentamentos de reforma agrária, tem de estar baseada também na agroindústria, na agroecologia, na geração e criação de valor e renda nessas propriedades. Exige moradia digna com infraestrutura básica e acesso a serviços de educação e saúde. Algumas dessas coisas nós conquistamos. No caso da moradia digna, há que reconhecer que os movimentos rurais, dentro do Minha Casa Minha Vida Entidades, tiveram um desempenho acima da média em relação a todos os demais. Entre a metade do meu segundo mandato e o ano de 2015, praticamente 160 mil moradias foram construídas pelos movimentos rurais e entidades. Mostrando uma capacidade, uma competência, porque não construíram só uma moradia, construíram uma moradia e também equipamentos para uso na propriedade rural. Reforma agrária bem sucedida está, sem sombra de dúvida, articulada com a agroindustrialização. Hoje eu recebi aquela cesta e disse para o nosso companheiro do MST, que tinha me entregado, que eu recebi aquela cesta como um manifesto. Naquela cesta tinha um pacote de arroz. Eu visitei a unidade lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, que produzia aquele arroz. É um arroz orgânico, de alta qualidade, com empacotamento industrial, um produto comercializado em supermercados e passível de exportação. Então, nós estamos falando de uma reforma agrária que coloca o agricultor no centro do mundo. Não estamos falando de uma reforma agrária qualquer. Por isso, eu recebi como manifesto aquela cesta. E eu quero dizer que os decretos que nós assinamos hoje só são um começo. O Estado brasileiro tem o dever de apoiar os novos agricultores rurais para que sejam bem sucedidos. E quero também dizer que nós temos tido todo um interesse na questão do desenvolvimento agrário. Fizemos um grande esforço e conseguimos levar água para o semiárido. Foram 1 milhão e 200 mil cisternas de primeira água, feitas em parceria com várias entidades. Mas algumas delas são muito importantes. E aqui eu me refiro à participação de entidades as mais variadas. E tenho certeza que esse esforço vai continuar principalmente no caso da segunda água. Nós também começamos a fazer cisterna de segunda água. Posso estar enganada, mas o número que me veio à memória é em torno de 150 mil cisternas de segunda água que nós conseguimos fazer nesse período. Bom, eu queria dizer que desde 2011 nós conseguimos assentar 134 mil e 400 famílias. E foram criados 592 assentamentos. Tenho clareza que o crescimento dos, tanto da agricultura familiar, quanto da produção dos assentamentos tem a ver com o programa de aquisição de alimentos. E também com o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E também com uma parte do PNAE, que é a política de compras do Estado brasileiro, quando segmentos da institucionalidade brasileira compram da agricultura familiar, como é o caso de hospitais e de unidades das Forças Armadas. Por isso, eu acredito que, mesmo nesse momento de dificuldades, a questão do programa PAA será tratada de forma diferenciada pelo governo, assim como nós tratamos de forma diferenciada o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Eu gostaria de concluir sinalizando que, para nós, o combate à desigualdade, contra o preconceito, a construção de um país pacífico no convívio social, é um princípio que permeia todas as ações de meu governo. Eu acredito que é um dever moral o combate à desigualdade. É um dever moral, mas também é, sobretudo, uma exigência da democracia. O Patrus disse que não vai ter golpe, vai ter reforma agrária. E isso é uma fala muito importante, porque o que o país tinha de estar fazendo, de fato, eram ações para garantir o seu crescimento econômico, eram ações para garantir o desenvolvimento social de sua população. Nós sabemos que a democracia, ela tem forma e conteúdo, ela tem forma e conteúdo. A democracia afeta todas as dimensões da vida numa sociedade, porque, sobretudo, o que que é a democracia? É a forma que nós escolhemos para nos relacionar. A democracia é isso, a forma pela qual nós nos relacionamos. Então, quando o Patrus fala não vai ter golpe, vai ter reforma agrária, ele está enfatizando um aspecto da democracia que queremos, que é uma democracia com reforma agrária. A Nilma me disse há pouco que não vai ter golpe, vai ter combate aguerrido à discriminação racial. Por quê? Porque a democracia permite isso, ela é a forma pela qual nós nos relacionamos. Na ditadura, qual é a relação? A relação é de imposição. No arbítrio, qual é a relação? Uns decidem por todos. Por isso que a gente tem de entender que a democracia tem forma e tem conteúdo. hoje, o Brasil tem os dois aspectos da democracia ameaçados. O aspecto formal, que é aquele que as leis garantem, aquele que as leis regulam. na verdade, é como se fossem as regras do jogo. As regras do jogo não podem ser rompidas, porque se se rompe a regra do jogo, se compromete o jogo, torna o jogo suspeito, torna a relação entre as pessoas, torna a relação entre as pessoas problemas, problematizada. Do jeito que nós, hoje, estamos enfrentando a questão, nós sabemos que a forma da democracia está definida na nossa Constituição, a Constituição que nós produzimos, construímos, desenhamos, escrevemos a Constituição cidadã de 1988. Lá estão as regras do jogo. Além disso, em várias outras legislações estão as regras do jogo. Não há democracia quando os direitos de alguns são atropelados pelo arbítrio de outros. Por isso que é importante definir que um país precisa de garantir oportunidades iguais para todos os seus integrantes. Por isso que um governo, quando olha o seu orçamento, tem de dizer aonde vai gastar, o que vai priorizar e por que prioriza aqueles que mais precisam. Porque a gente tem de garantir para os que mais precisam que eles tenham, que eles tenham igualdade de condições. Daí a importância da lei de cotas. Daí a importância que na reforma agrária não seja só terra, que se dê crédito, assistência técnica, se dê condições para produzir aquele pacote de arroz de alta qualidade. Nós sabemos o que nós podemos conseguir. E tenho certeza que isso é a parte do conteúdo da democracia, é aquilo que dá qualidade a ela. Nós queremos uma democracia que respeite todas as religiões, que não tenha preconceito e não diga que uma melhor que a outra. que respeite todas as pessoas e que olhe para a reforma agrária como um processo em que todos os brasileiros se beneficiam. porque se no Brasil as pessoas gerarem renda a partir de suas terras, se os filhos do agricultor tiverem as mesmas condições que tem qualquer morador da cidade, o Brasil será, sem dúvida, muito melhor. Nós, hoje, precisamos nos manter vigilantes e oferecer resistência às tendências antidemocráticas. Oferecer resistência também às provocações. Nós não defendemos qualquer processo de perseguição de qualquer autoridade porque pensa assim ou assado. Nós não defendemos a violência. Eles defendem. Eles exercem a violência. Nós não. E eu queria acabar dizendo que mais oportunidade e mais cidadania exigem mais democracia. e vice-versa. Portanto, eu quero agradecer a vocês. Nós, nós sabemos que sem democracia a estrada das lutas pela igualdade contra o preconceito será muito mais difícil. Por isso, nós não vamos permitir que a nossa democracia seja manchada. Quero citar aqui um dos maiores intelectuais da história brasileira, Milton Santos. Milton Santos disse uma frase para nós muito inspiradora. O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. Nós somos aqueles que lutam pelo que pode efetivamente existir. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura de atos para reforma agrária e comunidades quilombolas. A presidenta Dilma Rousseff recebeu representantes de entidades ligadas à reforma agrária e integrantes de comunidades quilombolas. Durante a cerimônia, foi assinado o edital para implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR. Também foram assinados decretos que declaram imóveis rurais de interesse social para fins de reforma agrária em 13 estados. São 21 decretos que beneficiarão 1.164 famílias. Ainda na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff assinou decretos de desapropriação de terras para regularização de territórios das comunidades quilombolas. As terras ficam nos estados do Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe. 799 famílias nesses estados serão beneficiadas. De acordo com a Fundação Cultural Palmares, há hoje no Brasil 2.648 comunidades remanescentes de quilombolas, sendo que 238 delas têm títulos emitidos, beneficiando mais de 15 mil famílias. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continuem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.